O jogo final da décima Copa Amizade de Futebol foi realizado no CT Pinóquio, entre os finalistas São Lourenço e Juventus Evolução. Bola rolando no CT Pinóquio, o primeiro ataque do São Lourenço a um minuto de jogo, jogada do setor esquerdo, G1 a 0 para o São Lourenço. Cinco minutos após o primeiro gol, outro ataque do São Lourenço, escanteio cobrado do setor direito, bola alçada, Jader de cabeça, 2 a 0 para o São Lourenço. O primeiro ataque da equipe Juventina, Juninho atacante, bateu com perigo para fora. Novamente o time Grenat no ataque, bola para Juninho, perigo contra o gol de Felipe. Aos 39 minutos do primeiro tempo, falta para o Juventus, Juninho bateu sem problemas para o goleiro Felipe. Final de primeiro tempo, contra-ataque do São Lourenço, bola para Gabriel, que perdeu a chance do terceiro gol. Já nos acréscimos, o Juventus, Vitinho bateu, Felipe evitou o gol. Na sequência, outro lance de perigo criado pelo Juventus. Final de primeiro tempo no CT Pinóquio, pela décima Copa Amizade, São Lourenço 2, Juventus 0. Perdendo por 2 a 0, a equipe Juventina voltou melhor para o segundo tempo, logo aos 4 minutos. Túlio, que entrou na segunda etapa, acreditou no lance, tocou para Diogo, o gol do Juventus. A primeira oportunidade do São Lourenço ocorreu na segunda etapa e foi com o Jader, que chutou para fora. Era o Juventus no ataque com o Bilu, que perdeu a chance do gol de empate. Aos 26 minutos do tempo final, Henrique, do banco de suplentes, foi expulso pelo árbitro Luiz Vanderlei Martinocho. Túlio puxou o ataque do Juventus, tocou para Diogo, que chegou atrasado no lance. Aos 36 minutos, a resposta do São Lourenço, bola para Igor, que perdeu a chance do terceiro gol. Prevaleceu a insistência do Juventus, Eduardo, e o empate do time Grenat, 2 a 2. Aos 42 minutos, Gabriel arrematou o Tibúrcio, goleiro do Juventus, tocou a bola para escanteio. Final de jogo no CD Pinóquio, São Lourenço 2, Juventus 2. O empate em dois gols, entre São Lourenço e Juventus, fez com que a decisão da Copa Amizade fosse decidida nos pênaltis. Igor do São Lourenço encarregou-se da primeira cobrança, 1 a 0 para o São Lourenço. Caio do Juventus foi e marcou, deixando tudo igual. Guilherme também acabou marcando para o São Lourenço. William, desperdiçou para o Juventus. Peruca, de pênalti, o terceiro gol do São Lourenço. Bilu, camisa 10, o segundo gol do Juventus. O camisa 10, Gabriel do São Lourenço, o quarto gol na decisão de pênaltis. Túlio, marcou para o Juventus. Mas Jader decretou a vitória do São Lourenço nos pênaltis. Nos pênaltis, São Lourenço, 5, Juventus, Evolução, 3. Com este resultado, o São Lourenço levantou o caneco da décima Copa Amizade de Futebol. São Lourenço, campeão. O jogo bastante equilibrado no segundo tempo, quando o Juventus voltou melhor. Conseguiu o empate, nos pênaltis acabou perdendo. Faz parte do jogo, né? Isso mesmo, faz parte. A gente no primeiro tempo, a gente não deu a sequência de jogo para ter no primeiro tempo, mas a gente tomou os dois gols. No segundo gol, também fiz uma falha. Mas no segundo tempo, a gente voltou bem, bem firme. Você entendeu? Então, a gente conseguiu o empate e fomos pênaltis. Pênaltis é loteria, né? Sabe como que é. Quem tem mais sorte, sai vencedor. Aliás, seu time, o Juventus, teve a oportunidade de matar o jogo. Exatamente. Tivemos duas, três bolas ali para matar, a gente não conseguiu matar. Bem, apesar do vice da Copa Amizade, pelo menos você leva, no caso, uma homenagem, não é? O troféu de Menos Vazados da competição, com sete gols. Não, é isso aí mesmo. Já é a segunda vez, o ano passado, eu peguei também. E esse ano, graças a Deus, com muito trabalho, a gente conseguiu mais um troféu de goleiro Menos Vazado. O goleiro Tiburço, recebendo das mãos do Carlinhos da Secretaria Municipal de Esportes, o troféu de goleiro Menos Vazado para o goleiro Tiburço, do Juventus, sete gols sofridos na décima Copa Amizade. Bem agora, das mãos do presidente da Liga, Antonino Alcântara Teixeira Martins, o atacante Jader, do São Lourenço, recebe o troféu de artilheiro. Ele que marcou seis gols na competição. O goleiro Tiburço, recebe das mãos do Carneiro, o Carneiro que faz parte da comissão organizadora, o troféu de vice-campeão para a equipe do Juventus Evolução. A medalha agora, todas as medalhas serão distribuídas para o time do Juventus, vice-campeão da Copa Amizade. Jader, que recebe das mãos do presidente da Liga, Antonino, o troféu de campeão para o São Lourenço, campeão da décima Copa Amizade de Futebol Amador. Nesse exato momento, o capitão Jader, do São Lourenço, recebe o troféu transitório da décima Copa Amizade de Futebol. Campeão dessa Copa Amizade, Jader, já avisando o Campeonato Amador. A gente está montando, montou uma grande equipe, né? Felizmente, ano passado, caímos de divisão. Um time que a gente montou na Copinha foi campeão também, mas acabou desmontando. E esse ano a gente já assinou todo mundo, a equipe está boa e, graças a Deus, esse ano conseguimos ser campeão da Copinha novamente. Sim, o pessoal deles tem um banco de reserva ótimo, o pessoal rápido, o nosso também teve algumas contusões dos jogadores nossos, mas, graças a Deus, conseguimos converter nos pênaltis e saímos campeão. Como é que vocês vão fazer para dividir esse troféu aqui agora? O mérito é todo dele, porque ele, desde quando fundou o time, ele vem junto com eles, é um menino fiel, um menino bom e é um merecedor. E não só ele, como a equipe toda do São Lourenço merece e o troféu é nosso aí. A décima edição, sinal de sucesso, um jogo gostoso e muita disciplina. Com certeza, a gente pede para todos os dirigentes, para todos os treinadores, se comportar, porque aqui é uma Copa Amizade. Todos os cartões amarelo e vermelho é revertido em alimento. Só tem que agradecer ao Rodrigo, que é o que ajuda nós, o maestro, que é o Chiquinho, a Secretaria de Esporte e a Liga Limeirense também, que ajudou muita gente. E todos os participantes da Copa, que o ano que vem será a décima primeira, se Deus quiser. A CIDADE NO BRASIL